Olá, começamos nosso programa Armarinho da Arte. Nessa nossa primeira semana, uma alegria, porque muitos de vocês realmente têm entrado em contato com a gente. Obrigada a todos aqueles que mandam uns parabéns, que mandam um abraço, que estão compartilhando também através das redes sociais o que vocês fazem ali em casa. A gente convidou já desde o primeiro programa, recebemos ligações, mandaram e-mail. Muito obrigada mesmo e a gente quer que você continue assim nesse nosso momento de arte aqui, em todas as tardes de segunda a sexta-feira, para que você possa também junto conosco fazer coisas bonitas, que criem, né, que a gente possa também colocar um pouco nossos dons a serviço, para que possamos tanto ensinar, vender e uma forma de você também ganhar um dinheirinho, como a gente sempre fala, e também, claro, que você possa enfeitar sua casa, compartilhar com os amigos também. Hoje vamos ter um programa bem bonito para que você aprenda várias técnicas. E eu quero já te convidar para que você anote ali a lista de materiais. Vamos fazer um vaso decorado, bem bonito, para colocar, quem sabe, ali em algum cantinho da casa. Veja o que precisamos. Para o nosso vaso decorado, vamos precisar um vasinho de barro, pincel médio, pincel língua de gato, pincel número zero, tinta PVA rosa, tinta PVA branca, vamos precisar, tinta PVA azul claro, recipiente com água, bandeja de sopor e um pano. Gente, vamos por aqui então, já, eu tenho mais ou menos preparado, eu vou colocar um avental, porque sempre que a gente mexe com tinta, eu fabriquei aqui um aventalzinho, para a gente poder trabalhar tranquilo, não sujar a roupa. Você em casa prepare sua mesa, veja ali, coloque um jornalzinho, alguma coisa que você não está usando, né, ou até um pedacinho de pano limpo também, pode colocar para trabalhar mais à vontade, para não sujar a sua roupa, a sua mesa, etc. Vamos já convidar para o Facebook, tem gente já escrevendo, quem já curtiu, continue, mas quem está também acompanhando, através do Armarinho da Arte, ali no nosso Twitter também, arroba Armarinho da Arte, pode estar comentando. Manda um abraço então para quem nos está acompanhando, e já quero começar essa nossa técnica, para que o tempo possa render hoje, nessa quinta-feira, tá bom? Vamos lá então? Eu separei algumas tintas, porque olha só o que eu trouxe para vocês hoje, a ver se o Rogerinho pode mostrar para a gente, aí no nosso câmera, está concentrado, né, a gente fez esse vaso, para a gente colocar, tanto seja na cozinha, tem pessoas que gostam de colocar algum tempero, eu gosto muito, né, de ter algum temperinho natural, um manjericão, quem sabe uma salsinha também, se vocês fizerem um pouquinho maior, ainda melhor, né, eu fiz esses pequenos, para que a gente possa mostrar aqui no programa. Então, o que vamos fazer primeiramente? Eu vou escolher o vaso, que eu vou pintar, tá, o tamanho dele, vocês veem, tem lojas que vendem material de construção, até que vende esses vasinhos, que vocês podem conseguir, tem lojinhas de artesanato, às vezes nos mercados de cada cidade, o mercado municipal de cada cidade, tem também lojas de artesanato, e de jardinhagem, né, que vendem esse tipo de material, e vocês conseguem ali diversos tamanhos e formatos. Então, eu peguei um pincel, e como a gente vai trabalhar em barro, eu vou deixar ali um pouquinho umedecido ainda, para não, porque senão a tinta absorve muito rápido, né, então, eu vou fazer assim, uma misturinha, um pouquinho de água, e um pouco da tinta PVA. Eu troquei, agora que eu estava lendo a lista de materiais, eu troquei o azul celeste, o azul claro, por o tom mineral, que é um off-white, que seria hoje mais renomado, né. Então, eu vou começar a pintar meu vaso, tá? Vocês veem que ele está, realmente, rapidinho, está secando, porque realmente está absorvendo a primeira camada da tinta, tá bom? Então, vocês vão passando, deixa secar, para passar uma segunda, terceira, quarta de mão, até que vocês vejam que ele está bem, realmente, pintado, né, que ficou bem bonito, tá bom? Então, tá. A gente vai deixar ele separado aqui, que eu quero explicar para vocês as outras coisas, para que tenham ali, em casa, todos os detalhes. Eu fiz, aqui em cima, esses quadrinhos, né, como para deixar ele mais enfeitado, mais bonitinho, tá bom? E o que a gente vai fazer, esse princípio? Eu peguei o marrom, é uma espécie de pintura, que a gente aquarela um pouco, a tinta, para ela ficar mais leve, e a gente conseguir esse efeito mais transparente. Essa técnica, tanto esses xadrez que eu fiz ali, como as folhas e as flores, são com essa técnica de aquarelar. Tem um pincel aqui, vou mostrar para vocês. Um pincelzinho que ele é, a ponta quadrada, né, ele é pequeno. Acho que tem outro por ali, não. Tá, esse mesmo. Então, eu vou tirar um pouquinho o excesso aqui, e olha só, a minha referência vai ser o próprio, né, o próprio cabo do pincel. Então, eu vou molhar um pouco com o marrom, tiro no palinho o excesso, e eu vou lá. Se vejo que ficou muito molhado, então, seco o pincel, retiro o excesso, e deixo secar, que depois eu passo uma segunda, e dê mãozinha para que fique, não muito forte, mas que fique bem pintado, né? A Cristina está nos assistindo, manda um abraço para ela, que também faz pintura, está agora ali no Face, né, e para todo mundo que está postando, muitas fotos que estão mandando, obrigada por também dividir com a gente, pelo carinho. E aqui eu vou fazer uma última. Olha, eu já fiz toda a parte de cima, né, como eu falei, aí eu dou uma segunda passadinha para tirar o excesso, que não fique tinta, né, pingando. Então, aí ele vai secar rápido. Eu vou tirar o excesso novamente, e eu vou começar a completar aqui embaixo. Vocês viram que eu estou encostando o meu dedo aqui no próprio vaso? É para que a mão, se eu fizer assim, a mão treme um pouco, e aí eu não consigo fazer um jeito muito perfeito, né? Então, sempre que a gente está fazendo esses detalhes de pintura, é bom a gente encostar um dedinho aqui, segurar para que a minha mão fique mais firme. Essa é uma dica que te passo, tá? Vamos fazer assim. E aqui eu já terminaria esse detalhe de cima. E agora, a gente tem que fazer o que são? As folhas, tá? E as flores. Eu falei na lista de materiais que peguei um pincel língua de gato. Vocês devem pensar, qual é esse pincel? Aqueles que não estão muito familiarizados com pintura, né? Esse pincel língua de gato, olha só, ele está um pouquinho, né, tem uma voltinha assim na ponta, para ele ser bem uma linguinha de gato, né? Já se você vai numa loja de artesanato que vende material para pintura, eles com certeza vão saber. Tem várias marcas, vários tamanhos, você veja aí o que se adapta mais à sua necessidade. Para fazer folha, é bom pegar um pequeno, por exemplo, nesses trabalhos pequenos que a gente está fazendo. O princípio é o mesmo. O que eu vou fazer? Vou aquarelar um tom de verde para as folhinhas. Lembrando que a tinta que eu estou usando é tinta PVA. Minha assistente está ligada lá. Eu estou escutando ela, ela quer aprender a pintar também. Vou mandar um beijo para ela, disse que está querendo aprender, para a Clare, que está me ajudando. Ela está querendo mesmo, vamos ver se dá jeito, né? Gente, brincadeiras à parte, já temos então o nosso pincel. Vamos olhar um pouquinho aqui. Tiro o excesso no paninho, só um pouquinho. E olha só o movimento que eu vou fazer. Vou fazer aqui, nessa tábua que eu trouxe aqui, para você ver melhor, né? Eu vou apoiar e vou dar só uma virada. ela fica uma folhinha mais artística, digamos, né? Não são uma, não é uma igual a outra. Mas ela, eu encosto e viro, encosto e viro, tá? A Juliana está nos assistindo também, a bebê, a bebê está nos assistindo, então, vamos ver se ela prende. Eu quero ver, Juliana. Tá certo, gente? Isso aqui é treino, tá? Vocês vão pegar seu pincel, pode fazer num papel, até na própria bandeja de sopor, pega num cantinho e começa. Encosta e vira desse jeito para fazer as folhas e eu já vou fazer aqui, então. Tá bom? Olha, eu vou fazer várias. Tá certo? E para fazer a flor, então, hein? Aí vamos pegar novamente aquele pincel que usamos para fazer o xadrez, esse quadradinho e vou pegar um pinguinho de tinta branca e mais outro pinguinho de rosa. Tá bom? e aqui eu vou fazer aqui também para vocês conseguirem ver melhor de casa. Olha só, aqui eu vou colocar o pincel e vou deixar um ângulo só de branco, vou virar o pincel e vou colocar num outro ângulo o rosa. Tá? Acho que de cima não dá para ver muito, a ver se o Rogério consegue me pegar ali. Que talvez de lado o pessoal consiga ver de casa. tá? Então tenho aqui a tinta, tenho que pegar só a metade do pincel na forma de um ângulo e aqui o outro desse jeito. Eu vou tirar o excesso tá? do pincel e eu vou colocar a parte de branco para cima e faço assim, né? Deixa eu ver, vamos mostrar de volta então, que eu acho que não deu para ver. aí, o branco para cima e o rosinha para baixo. Tá certo? Se eu faço aqui acho que dá para ver melhor. Tá bom? Essa então seria a nossa flor e a gente vai colocar ela algumas para cima outras para baixo e com o pincel número zero que eu falei que é um pincel bem fininho a gente pode fazer inclusive alguns raminhos. Eu vou deixar ele já finalizado não vou fazer os raminhos agora tá? Mas aí vocês fazem do jeito que vocês vejam mais bonito. A gente vai postar uma foto depois para você curtir também e aproveita estamos ao vivo hoje vocês podem compartilhar também sua arte. Vamos mandar um abraço para todos os que estão interagindo com a gente e te espero no segundo bloco que temos muito ainda para te mostrar. Tchau.